Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, ontem a gente teve uma análise bem aprofundada da Multilaser, que teve uma queda agressiva, aqui tivemos também com a Mobley uma queda agressiva, mas não faz qualquer sentido, não exige nem metade do aprofundamento que tivemos ontem, aqui é uma operação que é uma plataforma com aplicativo de comércio de imóveis e decoração, agora vendo a maturação do FIGITAL, que está afetando fortemente, positivamente, a operação, está em etapa inicial ainda, média aqui, indo na direção de maturação das lojas, está focado na melhoria da rentabilidade, no ciclo financeiro e controle do fluxo de caixa, todos melhorando dentro do planejado e todos ainda continuando com o foco da operação. Então aqui está completamente super alinhado. O resultado não é completamente positivo, lucro e tal, porque a operação não estava nesse momento. A operação está em todo um processo de construção ali da forma de operar dela daqui para frente num momento de pressão maior da economia, transição política, que justamente a primeira coisa que a gente corta do orçamento é móvel novo, certo? Você compra 300 outras coisas antes disso. Então acaba sofrendo uma dificuldade de crescimento que a gente vai acompanhar aqui na operação, mas nada fora do esperado. A gente veio de uma sequência de análises extensas e aprofundadas, está todas aqui na descrição aqui embaixo. Aconselho veementemente para quem é novo na operação, para compreender de onde viemos aqui, grande parte da compreensão ainda não estresse com o preço, vem do ajuste da expectativa com relação ao ativo. Tem ativos que você compra, WEG, por exemplo, que se tiver um prejuízo você desespera, porque a expectativa não é aquela, aqui é completamente outra opressão, num momento diferente da operação com outro planejamento. Então o controle da expectativa, o que estamos pedindo do investimento versus o custo que eu estou pagando para entrar, é algo que é importante ter a compreensão. Aqui nada para se observar, além da entrega do prometido, onde mesmo com o cenário desafiador comentado, econômico e de transição política, ainda com muita incerteza, com o produto sendo um dos primeiros a ter a compra postergada, não vou comprar uma IMS chair, não vou comprar uma poltrona IMS antes de comprar comida, roupa, pagar seguro do carro, IPVA e por aí vai, a operação consegue ainda assim ter continuidade da melhoria das margens, que é o proposto, e com ganho contínuo de market share, crescendo mais do que as operações competidoras em geral, e geração de caixa, cumprindo o combinado. O combinado é esse que continua sendo o alinhamento, rentabilidade, sobrevivência, manutenção de caixa, e aí sim, num momento melhor, a gente começa a pensar em evolução e expansão. Como não sou de enchilinguiça, e já falei bastante já, e a avaliação aqui é óbvia, eu vou ser sucinto. A operação financeira mostra um GMV, faturamento total ali, e receita líquida com uma pressão comentada, dificuldade do crescimento setorial e conjuntural não específico da operação, então não é ela que é o patinho feio, o setor como um todo passa por pressão, comentado aqui antes o porquê. As margens bruta e de contribuição mostrando forte e contínua a melhoria versus o mesmo período no passado e versus o mesmo período do ano anterior ainda, 2020, alinhado com foco em melhoria contínua. Período daquele dia que a gente passava, de 2020, foi um período bem positivo para a operação. E efeito positivo do FIG, afetando a operação de forma positiva, a maturação das lojas, resultando em um EBITDA ajustado no 0 a 0 e um prejuízo líquido de 16,8 milhões, aumento de 1% year-on-year, não positivo, obviamente a gente não quer a operação dando prejuízo, não quer EBITDA ajustado no 0 a 0, mas dentro do esperado dado todo o processo de transição e melhoria contínua pelo qual a operação passa. Destaque para a contínua redução dos custos logísticos, a gente vê ali como o percentual da receita líquida melhorando cada vez mais, algo que a gente comenta há bastante tempo. A gente tem uma continuidade forte da redução do ciclo de conversão de caixa, aí na tela, como esperado, e com espaço para redução com tendência a 0. E como dito, geração de caixa positiva que colabora na tranquilidade sobre a sobrevivência da operação, aqui a caixa líquido, na sequência a gente já vê a abertura do fluxo de caixa na tela para dar um pouco mais de detalhe para quem quiser pausar e ver ponto a ponto o que foi responsável por o que. Um pouco mais de cor com detalhes operacionais na tela para o pause, está alinhado com o esperado, uma das partes que mais me chama a atenção é justamente a contribuição cada vez maior da logística feita pela Mobilog, mas a gente tem aí outras questões que são bem interessantes. Isso dito, a tese continua alinhada com clareza na evolução e trajetória da operação, vale olhar a análise da IPO para a gente entender de onde a gente veio, certo? Nenhum racional para queda do preço nesses últimos dias, especialmente aquele do dia da divulgação do resultado, puro e completo movimento de gado. A minha posição está aqui do lado, aquela de R$2,22 foi uma redução forte no preço médio, dobrei a posição ali e devo continuar, se deixar o preço nesse nível, liberar a caixa, devo continuar aumentando fortemente a posição, a operação em evolução cada vez mais. A gente vê o resultado, os resultados, melhoria na operação, redução de custo, questão de tempo até o reflexo ser maior no bottom line. Quando eu falo bottom line, no caso aqui, tanto a EBITDA quanto o lucro líquido. Não tenho pressa, a operação não está com risco de sobrevivência no meio período. A implementação sendo seguida à risca de todas as estratégias colocadas com dinamismo na calibragem, o que é bem positivo, não cegamente seguindo uma luz no fim do túnel, que pode vir a ser um trem vindo na direção contrária. Durante o período muito pressionado, o que mostra capacidade forte de resiliência da operação, continuo muito entusiasmado com a operação, especialmente com desconto ridiculamente absurdo no preço e com operação financeira resiliente. Considerando que jogaram até a pia da cozinha contra a empresa, a empresa está aqui firme e forte, com melhoria contínua em vários dos pontos ali, basicamente todos os pontos da operação. Muito mais uma questão de saber ler o ativo e saber lidar com as expectativas e maturação da empresa do que propriamente o risco todo, o problema todo da operação aqui. Se mantiver em queda, tendo caixa vai tomar raquetada. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, operar com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Amanhã nós temos a abertura de mercado, o que hoje de manhã deu problema ali, desculpa, o YouTube me ferrou. Mas hoje temos, amanhã de manhã temos a abertura de mercado, no final do dia compondo a tese, e no final de semana matamos as últimas três análises do portfólio e por aí fechou o quarto trimestre de 2022. Finalmente aí partimos para análise de temas mais variados e tal, até que venha a próxima temporada de balanço, que deve ser ali por final de abril ou começo de maio, certo? Então está perto já de qualquer forma. Eu tenho aí 20, 25 dias de um pouco mais de paz, mas nada demais. Valeu galera, beijão!